Começa agora o Prozas do Pró-Semiárido, um papo que aproxima agricultores e agricultoras técnicos e técnicas durante a pandemia. Olá você agricultor e agricultora, olá você que é ouvinte e assíduo do Prozas do Pró-Semiárido. Eu sou Elka Macedo e está começando mais uma edição do programa. Eu sou Sérgio Amin e hoje temos uma pergunta para fazer a você. Como anda o bem-estar dos animais aí na sua roça? A quantidade de animais que você cria permite que eles tenham liberdade, segurança e conforto. Já viu que o assunto hoje vai render, né? Então fica por aqui porque a prosa vai ser boa. Quem puxa a nossa conversa é o técnico Diego Brito e a técnica Nilzete Francisco, do Serviço de Assistência Socioambiental no Campo e Cidade, Sajuque. Eles acompanham agricultores e agricultoras de comunidades no município de Casanova. PROSA TÉCNICA Olá pessoal, me chamo Diego Brito, sou colaborador do Sajuque. Atuo aqui no município de Casanova, acompanhando um território chamado Futura e Ação, que é composto pelas comunidades Bumbas, Juá, Jatobar dos Ferros e Serra das Imagens. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o indicador bem-estar animal. Gente, o bem-estar animal, ele está bem relacionado com a agroecologia. Como na agroecologia envolve um todo e tem em seu princípio a ética, devemos ter para com os animais um olhar de respeito, compromisso e de principalmente cuidado. E a partir desse olhar, garantir que o animal não passe sede, fome, maus tratos ou estresse. E principalmente que ele esteja livre para expressar seus comportamentos naturais, fazendo com que esse animal tenha prazer em viver. Olá pessoal, eu sou Nilzete Francisco, técnica e colaboradora da entidade Sajuque, atuando através do projeto ProSemiárido no município de Casanova, nas comunidades Açú de Pedra, Curibonde, Amalhador e Tanque Novo, denominando Território Caminhando para o Futuro. E agora vamos bater um papo sobre o indicador bem-estar animal. Bem-estar animal é um conjunto de boas práticas de manejo, ou seja, são técnicas e normas de conduta que visam incrementar a produção animal, garantindo segurança e qualidade. Dessa forma, o agricultor ou criador deve garantir aos animais as cinco liberdades, que são elas, a psicológica, a comportamental, a fisiológica, a sanitária e a ambiental. Ou seja, o animal precisa de conforto, de segurança, sanidade, otimização da relação entre homem, animal e meio ambiente. Depois de sabermos um pouco mais como deve ocorrer o manejo da criação com foco no bem-estar animal, vamos ouvir relatos de agricultores e de agricultoras que mudaram a forma de tratar seus animais. Vamos começar ouvindo o presidente da Associação Comunitária de Serrinha das Imagens, seu Edilson Nepomuceno. Para ele, bem-estar animal é desenvolver uma relação de confiança com a criação. Com a instalação dos galinheiros fornecidos pelo Pró-Semiárido, seu Edilson destaca também o quanto tem sido gratificante oferecer uma estrutura mínima para suas galinhas. De agricultora para agricultor. De agricultor para agricultora. É, então, meu nome é Edilson Nepomuceno da Silva, sou o presidente da Associação da Serrinha das Imagens, faço parte do grupo de Caprino e o Pró-Semiárido, onde a atuação aqui na nossa comunidade é do Saju. Bem-estar animal, para mim, é você primeiro ter uma boa relação e gostar do animal, né? Então, no meu caso, eu crio galinhas, né? O bem-estar para eles é uma boa comida, uma boa bebida, né? Água limpinha para beber. Espaço onde eles possam ciscar, onde eles possam tomar banho de areia, que a galinha gosta, né? E um local onde eles possam ter um agasalho na hora de dormir, espaço suficiente para eles se ajeitarem na hora de dormir, uma cobertura na hora das chuvas, né? Então, esse aqui é o bem-estar animal para mim. E, assim, a confiança que o animal tem na gente. A galinha, quando eu entro lá dentro do chiqueiro, a gente chama chiqueiro porque antigamente a gente falava chiqueiro, mas agora a gente está com um galinheiro aí, né? Graças ao projeto. E, assim, foi muito bom porque antes eles ficaram no chiqueirinho apertado, a chuva, caía chuva, caía vento, tomava vento, os pintinhos não aguentavam. Quando era chuva, morria a maioria, mas agora não. Agora a gente está tendo uma boa produção. E, assim, os animais, quando eles me verem, eles ficam, correm para cima de mim, esperando alguma coisa boa de mim, né? Esperando alimento, esperando atenção, esperando que eu vá cuidar deles, né? Há uma certa confiança, entendeu? Então, o bem-estar é isso aí. A gente cuidar dos nossos animais, fazer com que eles se sintam bem, com que eles não tenham medo de nós, mas sim se cheguem bem aconchegados, confiantes na gente. Então, as minhas galinhas estão com a alimentação balanceada, né? A base de mandioca, leocena, moringa, lã de seda, maniçoba. O milho, bem pouco. O milho, agora a gente quase não usa milho, né? É pouco mesmo, só para poder dar uma misturada mesmo. Mas elas estão bem contentes, estão bonitas as galinhas. Mudou muito o nosso, depois do, nossas rodas de aprendizado, que a gente já fizemos, as reuniões, as trocas de ideia com outros, de outras comunidades, né? E, graças a Deus, está muito bem. A limpeza do galinheiro tem que ser feita, né? É importante a limpeza do galinheiro. Na limpeza do galinheiro, a gente não tem só trabalho de limpeza, né? A gente também faz a coleta dos esterros da galinha. A base da limpeza do galinheiro é a base de a gente usar muita cinza, né? Que a gente chama de burraio, para fazer a limpeza, para desinfectar o galinheiro. E as palhadas, como a gente sempre usou palhadas nos ninhos, nos ninhos das galinhas, e aí é outra coisa, né? Diferente. Quem também melhorou o manejo da criação de suas galinhas foi a agricultora Mayane de Azevedo, lá da comunidade de Curimbonde. Ela diz que busca sempre oferecer uma alimentação saudável e um ambiente harmônico para elas. Olá, meu nome é Mayane de Azevedo Nunes. Sou da localidade de Curimbonde, na região de Açudo de Pedra. Faço parte do projeto ProSemiado, através da entidade Sazuki. Sou participante do grupo de agrobiodiversidade. Eu procuro proporcionar o bem-estar do animal, me esforçando ao máximo para que ele tenha uma boa alimentação, com nutrientes necessários para sua formação, como uma boa estadia e com lugar amplo e limpo, protegendo o mesmo de chuvas. E, por fim, lhe proporcionar água de qualidade e suas vacinas necessárias para protegê-los de doenças. Isso faz com que meus animais sejam mais saudáveis e vivam com mais harmonia, assim se reproduzindo com a eficácia, sendo assim, ambos se beneficiam, os animais e eu como agricultora. Tanto seu Edilson como a agricultora Mayane relataram algo interessante. A construção de uma relação de troca com os animais. Afinal, quem não gosta de ser bem cuidado, não é mesmo? Nesta lógica, todos ganham, como bem disse Mayane. Agora, se você quer modificar a forma como lidar com a sua criação, escuta só o bate-papo entre o técnico Diego e a técnica Nilzete com os agricultores de Casanova. Nilzete, você como nossa técnica, quero saber se estou no rumo certo e o que posso fazer ainda mais para melhorar o bem-estar dos meus animais. Mayane, levando em consideração Todas as práticas realizadas para que seus animais tenham conforto e qualidade, sugiro que você faça o acompanhamento dos seus animais através do calendário zootécnico para uma melhor avaliação dos acontecimentos que possibilite você melhorar cada vez mais as práticas adotadas. Senhor Lourival, o Golguimau do Caroço precisa de um programa mínimo de vacinação para o controle ou mesmo evitar que essa doença ataque suas aves. Portanto, a manutenção da saúde das aves é um conjunto de práticas que envolve isolamento e higiene com os bebedores, com os comedores e principalmente na instalação. Recomendo que o senhor faça o isolamento das aves doentes e faça o tratamento com a cauda do alho, o limão e a babosa. E quando o senhor colocar novos pintos na instalação, realizar vacinação contra a boba viária nos 15 dias de nascido e nos 45 dias. Essa prática deverá evitar o ataque dessas doenças nas aves. Então, Diego, a gente falando de maus-trato, bem-estar, né? Eu lembro que foi passada algumas práticas para os nossos pais, através de nossos avôs, nossos pais tentaram introduzir essas práticas na gente, que é a prática de queimar o bico da galinha para ela não furar o ovo e nem brigar uma com a outra, não maltratar uma a outra, né? O que você acha dessa prática, Diego? Ao decorrer desse tempo todo, o que você acha dela? Então, Edilson, essa prática de debicagem, ela vai contra os princípios de bem-estar animal, né? Porque causa dor e desconforto para o animal. E para evitar esses comportamentos, tem que se oferecer uma dieta balanceada, né? Não pode faltar principalmente os minerais, porque senão elas vão buscar essa ausência nos ovos. Edilson, também é importante que as aves não fiquem muito tempo presas durante o dia. Por conta do nosso clima e também para que ela possa explorar mais as áreas de pastagem, exercendo assim seu comportamento natural, como caminhar, ciscar, tomar aquele velho bando de terra, livrando-se assim do estresse e, consequentemente, das práticas de canibalismo. Concluindo, Edilson, se a gente oferecer uma ração balanceada, água à vontade, se as instalações estiverem confortáveis, organizadas e com maneiras sanitárias em dias, não haverá esses comportamentos. E assim, as aves terão uma vida mais feliz e produtiva. A prosa foi boa, hein? Parabéns à equipe técnica do Sajuque e aos agricultores e agricultoras do município de Casanova. Bom, com essa prosa, a gente termina mais uma edição do programa. E se você acha que as coisas que foram faladas aqui podem ajudar um parente, vizinho ou amigo a melhorar o bem-estar dos seus animais, compartilhe o nosso programa. Essa edição fica por aqui e a gente se vê na próxima. O Prosas do Pro Semiárido é uma produção do Projeto Pro Semiárido, ação executada pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, com cofinanciamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA. O podcast conta com o apoio e coprodução das organizações não governamentais parceiras, Irpa, Sajuk, Cofasp, Cupercuk, Sazop, APPJ, Cactus, Ideza, Aressol e Copsé. Apresentação, eu, Sérgio Amin e El Camacedo. Roteiro, Aline Queiroz e El Camacedo. Edição de áudio, El Camacedo e André Frutuoso. Apoio, assessoria de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Você acabou de ouvir o Prozas do ProSemiárido, um papo que aproxima agricultores e agricultoras técnicos e técnicas durante a pandemia. E aí E aí E aí E aí E aí